Olha, vamos continuar com essa família aqui, vou colocar um dinheirinho, e aí a gente parte para a próxima, tá bom? Na opinião de vocês, qual o melhor pacote de expansão? Ah não, é inverno. Ah, eu já fiz as casas, tudo bem. É, travamento, travação, tá, vamos colocar money, eu vou colocar 23.873, 176. Tá muito bem, tá muito bem, beleza? Salvar. Que específico, então, foi bem para ser específico. Só queria dizer que gosto muito de você e do velhinho, só isso, não tô bem, e tô com muita saudade do meu pai, e as lives de vocês me ajudam muito, muito obrigada. Ah, meu amorzão, a gente também ama muito você aqui do chato. Você estar aqui todos os dias, deixa a live mais feliz, assim como todos vocês, estando aqui sempre, eu lembro do nominho de vocês. É, vocês estando aqui sempre, eu lembro do nominho de vocês, a nossa interação é muito gostosa, e eu gosto muito de ver o nominho de vocês aqui todos os dias. Bom, vamos lá fazer uma família nova. Essa família vai morar na Rua dos Minhos, número 3, número 3, tá? Eu quero que tenha duas crianças que vão ser dois meninos gêmeos, tá? E os pais, não sei, tá bom? A única coisa que eu queria é que os meninos fossem ruivos, então, um dos pais tem que ser ruivo. A gente tava conversando ontem, vocês falaram, ah, dois pais, ah, duas mães, eu tinha pensado em um pai solteiro, não, um pai viúvo. Então, o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em fazer uma mãe e um pai, pra conseguir fazer os filhos na genética, e aí, quando a gente for jogar, a mãe morre. A mãe morre. Só que eu tô sem CP. Como que a gente vai fazer essa mãe morrer? E aí, eu quero fazer a mãe morrer, pra poder colocar o túmulo dela, túmulo não, o negócio de cinzas, dentro da casa. E aí, é... Trancando ela, é verdade. A gente pode queimar, a gente pode fazer ela ficar na piscina. Enfim, é só pra ela morrer. É só pra ela morrer. Meu protesto de CP de roupas não funcionou, droga. Não, é que assim, eu tô fazendo os personagens assim, porque eu quero que, quando eu solte o save pra vocês, não tenha nenhum CP. Porque, por mais que eu tente construir sem CP, gente, sempre vai alguma coisa sem querer. Sempre vai uma plantinha aleatória, um negocinho aleatório, sempre vai. Então, pra isso não acontecer, a gente vai fazer dessa forma. Trancando ela, não demora a morrer? Então, demora um pouco. Demora um pouco. Ela pode morrer de vergonha ou de histeria também. Ah, é porque demora isso também, né? Eu não sei fazer... Enfim... É... Eu quero que a mãe seja ruiva. Deixa eu ver se tem um rosto bem... Padrão, mãe ruiva. Vamos ver um cabelinho ruivo... Ruivo assim, ó. E, assim, eu quero fazer com que eles tenham uma proximidade do espírito, entendeu? Do fantasma. Menina, não. Eu acho que eu vou fazer essa família... Calma, não. Sabe o que é? A gente pode tentar fazer um quarto escondido com coisa de espírito. A gente pode tentar fazer... No quintal a gente faz uma casinha, que a gente finge que é pra ter coisa de marcenaria. Aí a gente faz um andar pra baixo e faz um... Amei. Amei essa nossa ideia. Amei. Guiwigs, muito obrigada pelos 13 meses! Manda amor, chato! Amei! 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 E aí na história da família... Coitada, a história da família vai estar ela viva, né? Amei! Amei! Que teve a morte e tal... Ela vai estar na galeria pra vocês, mas aí finge que ela tá morta, tá? Segura! Agora! Alecia! Ai, calma, eu tinha visto o Croninho aí Cadê? Oi, Croninho Tudo bom? Pega um da galeria e customiza O que? Ela pode ser alegre, brincalhona E morrer de forma trágica De histeria Ah, com Nigiri de Baiacu? Eu acho que em algum festival De Sam Michuno, né? Gente, inclusive Eu vi gente falando Sam Mais Shuno Eu não consigo? Pra mim é Sam Michuno Não consigo falar Mais Shuno Eu queria que ela tivesse um rostinho Angelical, fofinho, sabe? Mas Eu não sei fazer isso sem ser peixe, sem cílios Ah não, esse nariz tá de porquinho Eu vou deixar um rostinho Ah não, né? Então, eu vou deixar um rostinho Eu falo mais chuno mesmo, desde que comprei o pacote, eu não consigo gente, eu falo me chuno, assim, eu tenho um CP, ai não, desapega, desapega, é que eu tenho um PC não, um CP que eu acho que ficaria muito lindo com o cabelinho cacheado dela, mas eu tô sem CP, então vamos sem CP. Eu queria o cabelo que vai adiantar no CP, eu queria o que eu sim, eu queria o que eu Gente, acho que esse tá fofo. Cabelinho pomposo, sabe? Eu quero ela toda pomposinha. Vamos ver um nome bem brasileirinho? Vamos colocar a família leão, já que tem o cabelo ruivo. Vamos colocar... O que, leão? O que? Vamos colocar o nome aleatório, só que tem nome de velho. Eu adoro isso. Ruivinha de Marte. Oi, Leticinha, tudo bom? Oi, Eli, tudo bom? Oi, Eli, tudo bom? Cara, esses nomes aqui não estão com nada. Eu tô boa, Eli. Vou colocar Ana. Ana, nome composto. Vai, Ana. 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 Ana Carousel. Ana Flávia. Ana Flávia. Fogaça. Ana Maria, igual bolinho? Gostei, porque eu tenho dois Ana Maria escondidas aqui no quarto pra ela não comer. Gostei. Vou colocar, gente, que ela quer ser uma chefe-mestre. Uma chefe-mestre por quê? Porque ela vai tentar fazer o Baiacu e vai morrer. Praticamente. Vou colocar que ela é... Cadê? Alegre. Cadê o Brincalhona? Cadê? Cadê? Tchurururu, tchurururu, tchurururu. Gente, aqui, pateta, pateta. Oi, Rafa, tudo bom? Vou colocar... Coloca lá, cara? Coloca ali com o quê? Vou colocar pateta. Vou colocar infantil. Infantil. E vou colocar gastrônoma. Vou colocar também que ela adora cozinhar. Claro, se eu encontrar aqui. Oi, caixinha do Remy, tudo bom? Então, assim, eu nunca escondo comida aqui em casa. Nunca, não precisa. Só que, gente, o bolinho Ana Maria, quando o Alan foi pegar, ele falou assim... Ele pegou a mão assim, ele pegou seis, colocou no caixinho e eu falei assim... Ai, qual que é pra mim? Ai, ele falou assim... Você come o que você quiser. E eu vou comer o que eu quiser. E ai, ele comeu três já. E ai, eu falei... Não, vou guardar um de cada sabor. Não, ele comeu... Eu comi um e ele comeu dois. Ai, tinha sobrado três. Ele comeu um de cada sabor. Eu falei, não, não comi esse nem esse. Vou guardar, porque senão ele vai comer tudo. Porque eu não como tudo de uma vez. Ele come. Eu deixei aqui no quarto pra eu comer na live, né? Pra não esquecer. Gente, a perna peluda. Isso daqui é cicatriz de ter neném? Vou colocar. Ela teve gêmeos. Ela teve gêmeos. Vou botar. Bom, eu acho que eu vou deixar ela com esse vestido que eu achei bonitinho. Tá? Esses bolinhos são bons, gente? Tá, deixa eu pegar. Esse aqui é o meu favorito da vida. De baunilha. E, gente, eu sempre comento que nos Estados Unidos tem o Twix. Twinks. Twinks. Que é igualzinho o Bolana Maria. Ele vem em dois, assim. É igualzinho o formato. Gente, eu sou apaixonada nesse cheiro. Mas, assim, quando eu comi o Twinks... Horrível. O Twinks... Não é Twix. Nem Twins. É Twinks. É Twinks. Ele é muito doce. Então, quando eu comi, doeu até aqui. Sabe quando você come um negócio que é muito doce? Pega aqui, ó. Nossa. Eu comi e fiquei... E, assim, a Ana Maria já é muito doce. Ele consegue ser mais doce que a Ana Maria. Deixa eu procurar. Bolinho. Twinks. Eu não lembro como é que chama. É, Twink. Twink. T-W-I-N-K. É bem famoso no... Nos Estados Unidos. Hum. Mas, gente, eu tô achando que eles diminuíram o recheio, hein? Dona Maria, meu amor. Hum. Por que, Euler? Eu procurei agora e não apareceu nada. Eu coloquei Twink e bolinho, né? Não coloquei só Twink. Então, diminuiu o recheio. Mas eu acho que talvez o dos Estados Unidos é muito doce porque tem recheio demais. Às vezes é isso. Cadê a Carolítica pra falar da goiabada? Carolítica sempre fala da goiabada. Tem um vídeo de uma mulher? Calma, agora eu quero procurar. Ai, gente. Twink, a terminologia provém do jargão LGBTQIA+. E usa para se referir a homens gays jovens, de entre 15 a 25 anos, magros e brancos. A origem do termo não são conhecidas. Ou seja, as origens não são conhecidas. Mas a explicação mais usada nas redes sociais são aquelas que se referem a um bolinho recheado de creme Twink. Então... Ai, esse jovem gay branco de 15 a 25 anos. Porra, Manu, quem que chama... Quem que chama os sodis de Ana Maria, cara? Chegar no sodis e falar... Ai, minha Ana Maria... Nossa, tá feio esse aqui, hein? Parece que tem três cores. Não tá bem feio essa cor, não. Tá, eu gostei dessa roupa. Eu acho que eu vou sempre fazer ela usar um vestido, sabe? Sempre bem arrumadinha, fofinha. Ai, caralho. É, delineador aí me pegou, né? Porque eu não gosto de usar. Porque... Só os de CP que eu gosto. Porque tem esse negócio gigante no olho aqui. Oi, sleeping pompo! Essa sombra não foi de CP? Não, eu tirei aqui nas opções os CPs. Eu não tirei da pasta nem nada, eu só tirei daqui. Muito bonitinha. Tô comendo sodas aqui, gente. Nossa. É um pininho de nada de recheio. Vixe. Apanhou. Vamos lá. Vamos lá. Um brinquinho para a nossa querida Ana Maria Leão. Ah, o brinco não vai ficar legal com essa... Então, deixa sem brinco. Fazer um colarzinho de pérolas. Colarzinho de pérolas é fofo. Achei fofo. Muito elegante ela, né? Muito elegante, nossa querida Ana Maria Leão. Bom... Hum... 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 Ai, bom... Agora é achar um, uma roupa elegante, mas não muito extravagante. Ah, ela vai morrer, né? Aú, 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 aú. É que eu não quero que seja chique, entendeu? Eu também acho que verde combina muito com ruivo. Eu gosto muito de colocar, todo mundo que é ruivo assim, eu gosto de pôr verde. No laranja eu sofri, viu? Porque tudo tinha que ser laranja nele. Vamos colocar o colarzinho. Eu gosto de colocar esse, esse daqui, que fica um cantinho iluminado no canto dentro. No canto dentro. Aú, 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 aú. Aú, 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 aú. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud parece que tá sem CP, né? Pra mim, o que mais pega é os cílios. Se eu pudesse colocar cílios normal igual é com CP seria mais bonitinho. Então, Selina, o problema dos delineados é que tem esses cílios e você não consegue ver o delineado direito. Bem ruim. Aí eu quero colocar pinta nela. Como que eu esqueci? Tchut, tchut Tchut, tchut, tchururururu Tchut, tchut, tchururururu Esqueci, gente, de botar a pinta. Não vou botar o dentinho separado, não. Das crianças eu boto. Tchururururu E do corpo eu também quero muitas pintinhas. Ops, fiz merda. Ô, gente, como é que faz isso? Ah, é, não quero ninguém corcundo aqui. Deixar assim. Não consigo usar a calcinha desse jeito, mostrando a boca do arco. Ai, mano. Oi, Brunelli, tudo bom? Tá bonitinha, nem parece que vai morrer, né? Vou botar uma roupinha aqui de mães que malham. Tchut, 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 tchut. A toca pra cima, gente Deixa assim A toca pra cima, gente Isso me fez pensar que a Maitê seria uma ótima Mestra de D&D Mestra de mesa de D&D Como assim? Por quê? Oi, joga, tudo bom? Porque você tem que matar gente Esse terninho é uma gracinha também Ai, que gracinha! Que gracinha é esse? Eu acho que vou botar esse aqui no frio Esse é muito carinha dela Xadrezinho, então Deixar isso na roupa de calor Engraçado, eu acho todas as roupas menos a que eu quero pra festa Escutei bagunça Voltei, gente Foi a porta do corredor estralando E eu achei que era os gatos fazendo bagunça É sempre assim, eu escuto um negócio, mano, eu vou na hora ver Eu vou na hora olhar Se você espera um pouquinho Dá ruim Não pode esperar muito, não Ai, que vestido mais fofo, gente Tá maravilhoso Muito obrigada pelos dois meses Eu não tinha visto mesmo Me perdoa Manda amor Manda amor Chato Gente, eu queria colocar ela usando esse anel em todas as roupas Pra ser o anel de Casamento dela E aí a gente deixa o marido com esse anel também Aqui a make dela Eu quero ela De colarzinho de pérola Cara, ela é muito bonitinha Com esse colarzinho Que ódio Ah, esses não aparecem Só aparecem os mais curtos É, meio triste esses Esses delineadores Tá, praia Deixar assim mesmo Tá, o vestidinho que eu tinha visto Vixe, já esqueci qual era Já esqueci, gente Era um vestido bem fofo É que assim, o ruim é que quando você coloca clima quente Apaga um monte de coisa Era esse não Era esse aqui Ai, que gracinha, mano E de saltinho Porque é fofo Ai Ela é muito princesa Eu queria o damar também Mas o preço O que? O teclado? Ah O teclado É o G715 É muito bom O meu antigo da Corsair Não era tão legal Não As teclas ficavam saindo muito fácil Não sei se vocês lembram Jogando Overwatch E tal A tecla pulava da minha mão O meu dedinho Enganchava no shift Sei lá Saia voando Eu não conseguia jogar direito Ficar com muito ódio Será que cabe o... Não Não dá pra usar colarzinho nesse Mas tudo bem Pro frio Pro frio eu já lembro mais ou menos como era O que é isso aqui? É de atendente? Ah Bonitinho esse Esse aqui é uma gracinha também Eu lembro que era um casaquinho Olha esse Que fofo também Isso aqui pra mim tem cara de Harry Potter Gente Eu perdi Esse tá fofo A gente bota uma legging agora Gente, olha Eu só tenho essa paciência Pra fazer sim mulher, tá? Quando é pra fazer sim homem Nossa Total Sem tempo irmão Ai que lindo esse de jeans Amei Vai ser esse mesmo Querzinha Muito obrigada Pelos 43 meses Tier 3 Manda muito amor Chato Tchau 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 Meu amorzão Quer um mix Mais tem mix 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 Emotizinhos Combinando Que é o mix Mais tem mix Ai que sonho Carol Carol Eu tava falando Que hora você chegou Carol Que eu não vi Foi agora? Oi Carol Carol a gente tava falando aqui Do bolinho Ana Maria Tanto que eu comi agora E ele tá aqui Que ele não desceu ainda Ele não desceu ainda É E aí a gente tava conversando Sobre como o bolinho Ana Maria Tá comendo os recheio Né? E que nos Estados Unidos Tem o Twinks Twink Tem o Twink Que é O bolinho Ana Maria deles Né? Só que é muito doce Aí eu falei Eu acho que ele é muito doce Porque ele tem recheio demais E aí o que que eu lembrei? Lembrei de você Falando da goiabada Qual que é A história da goiabada? Fala aí Ah é? Peraí Ai gente É porque eu tô com o refluxo Do bolinho A Kelzinha É a mais nova Partner Da EA Muito meu amorzão Não vai mais precisar Ter que comprar Como fala? Os pacotes Não vai ter Entendeu? E além do mais Ela também vai conseguir Resgatar Entendeu? É Kit pra vocês Expansão pra Expansão na verdade Eu não sei se eles fazem Nunca fizeram O kit fizeram ontem Eu consegui pegar e Fiz um concurso cultural Aqui pro chat Duas pessoas ganharam Então expansão Eu não quero falar E tá errada Expansão Eu acho que talvez Eles não façam isso De você Fazer um concurso cultural Sabe? Mas os kits Eles fizeram Espero que façam Entendeu? Que a Kelzinha Parabéns Meu amorzão Da minha vida Tô louca pra ver ela Tô louca pra ver ela Tô louca pra ver a Kelzinha Uma distribuição aleatória Exatamente 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 Eu achei ela muito bonitinha Gente, com esse Batonzinho Coral Enfim Essa aqui é a mulher Que vai morrer Eu imagino Quem tá entrando na live agora Falando Nossa, que personagem bonitinha Que a mãe tem que tá fazendo Não se apega Porque ela vai morrer Ela vai morrer Gente Ela vai morrer Ela vai morrer Porque a gente Assim A gente tá fazendo uma historinha Entendeu? Ontem a gente fez a família Ribeiro Entendeu? Hoje vai ser a família Leão A família Leão é Um pai Viúvo Com dois filhos gêmeos Se é viúva Ela tem que morrer Só que eu poderia Simplesmente Não fazer ela E fazer as crianças Só que eu quero que tenha As cinzas dela No lote Então a gente vai fazer ela morrer Pra gente ter as cinzas dela E o fantasma dela Ficar atazanando lá Entendeu? Agora a gente vai fazer O pai A gente vai fazer o pai Das crianças E eu fiz ela Ruiva Porque eu quero que as crianças Sejam iguaizinhas Ela Ruivos Puta mano Que calvo Vamos procurar Ó Vamos fazer igual a gente fez com ela A gente pegou um rosto pronto É que assim Eu imagino que eles devem ter feito Esses rostos aqui Usando pessoas Que trabalham na EA Sei lá Porque gente Assim Eu acho muito feio É horrível Isso aqui Horrível Putz Mas ele tem muita cara de sim Né? Ele tem cara de The Sims Saudade dos meus CPs Que tinham cor de pele Que não é morto E nem Vermelho Laranja Minha filha Que cor você é? Eu só criei nela Ai gente Nossa Perdoa Ela é assim É que eu acho tão cor de rosa Sei lá Que homem feio Da desgraça É sem CP Que eu tô fazendo Assim que é Que lembra que a gente tinha Comentado em fazer Eu tava sem nada pra fazer Aí eu comecei a fazer Eu comecei Eu fiz umas casinhas Off live Eu não fiz em live não Porque eu demoro muito em live Sabe? Eu falei Ah, eu acho que eu vou fazer Os personagens em live só E aí eu Vivo um pouquinho com cada um Pra eles terem É... Trabalho Sabe? Pra... Pra o save funcionar Pro save funcionar Não Esse aqui Puta... Não Esse aqui Meu Deus do céu Meu Deus Assim Eu acho que a sobrancelha tá foda O cabelo também Puta, mano Meu Deus Esse cabelo deixa Cabeçudo, né? A reflexão é Às vezes você reclama De como os biscoitos de goiaba Vem com pouco recheio Mas quando você tem Tanto de recheio que deseja Você enjoa O problema não é o biscoito E nem o padeiro Somos nós Pois nós Amando o que amávamos Queríamos do nosso jeito Sem entender Que o que a gente gostava Era do jeito que era Assim Fazemos com que Assim fazemos com as pessoas A gente ama do jeito que são Quando estão com nós Queremos do nosso jeito Depois enjoamos Mas na verdade Gostávamos do jeito dela Exatamente, Carol! A reflexão do biscoito de goiaba Aí, ó Adoro quando a Carol falava Porque ela não falava desse jeito Ela falava o que ela lembrava Ela falava assim A gente gostava do biscoito Que era antes Não do que é agora Porque a gente gostava Do que era antes Não do que a gente quer Ela falava do jeito dele Então era muito bom Quando ela começava a falar isso Oi, mãe Teria vontade de ir no show da Taylor? Ah, não Eu não pretendo nem ir, gente Gente, ele tá parecendo Sei lá, um boneco Quem? Não tá parecendo? Cruzes Mano Que susto da desgraça Blue Blue, muito obrigada Pelo donate Boa tarde Gostei da reflexão PS Fazia tempo que não te assustava Minha nossa senhora Que susto Meu Deus do céu Não gostei Não gostei Caraca, mano Que susto Ele me lembrou O boneco do mal Aqui, ó Amarelo Uh, gostei dessa Gostei dessa Eu vou deixar ele ruivo Também, ó Ai, gente Vamos botar uma barba Nele, né Trocar essa boquinha De cu Cara, eu acho Extremamente difícil Fazer o homem No The Sims, gente Todas as bocas Ficam feio Parece boca de cu Fala Ai, gente Eu acho que a bochecha Tava magra demais Não, mas cara Essa sobrancelha Tá muito definida Sei lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí foi com o olho meio esbugalhado assim. Tchau, tchau. 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 Qual vai ser o sonho dele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar que ele quer ser um super pai. Por quê? Porque a mulher morreu e aí ele quer dar conta dos dois meninos sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bondoso bondoso deixa eu ver deixa eu ver desarreitado vamos ver vamos ver um nome pra ele Diego se a gente colocasse de Diego Gabriel brincadeira ele tem cara de Maurício Gregório cara eu acho que eu nunca conheci nenhum Gregório pra mim ele tem cara de paulista mano Pedro P Pedro P peraí gente peraí gente tá sem BBTV ai eu tô sub eu tô eu tô sem BBTV pro BS Roberto vocês estão falando Roberto por causa do é o gif do Pedro Pascal não sei qual é o chorando sei lá ah sei sei não viu tão flertando não mas eu sei como é então eu já eu fico fica na minha memória toda vez que eu tô em live eu lembro que eu preciso tentar alugar é porque assim já tá alugado eu não sei por que que acontece isso mas aí eu só lembro quando eu tô em live não tem como eu fechar live e fazer isso é ruim olha o nome dele vai ser Joaquim não Joaquim pra mim é nome de criança hoje engraçado parecia nome de velho mas hoje pra mim é nome de criança vai ser caralho falaram aí vou botar Roberto em homenagem ao Galaxy tá pelo Bigas tá vamos ver as roupinhas prontas né gente faz mal a ninguém tem tantas eu gosto de essa geralmente eu boto essa aqui quando eu tô com preguiça arrumaram o bug que tava dando nessa roupa essa aqui eu vou deixar pra sair oh oh leviaba 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 cadê aquela roupinha pronta essa aqui calma mas é bonitinha demais cachorro queijo com purê você comeu o canal quando você veio pra cá come não tenho vontade cara é super gostoso porque você não lota de purê você só coloca um pouquinho sabe quando eu vou montar o meu cachorro quente eu pego o pão eu passo maionese bem pouquinho e aí depois que eu passo maionese eu coloco o purê e passo nas voltas assim sabe por que eu faço isso? porque tudo vai grudar no purê tudo que você colocar vai grudar então você coloca você coloca a salsicha depois você coloca sei lá o que você quiser pôr tá é o que eu costumo colocar eu coloco vinagrete eu não coloco cheio de água não tá de vinagre eu coloco só o tomatinho assim né coloco tem gente que coloca milho e ervilha depende se tem em casa se não tem onde eu boto não e aí o que eu faço eu pego cheddar a gente tem que ter um lugar na minha faculdade que fazia desse jeito e eu e o Alan a gente gostava muito a gente pega cheddar e catupiry e coloca um pouquinho em cima que meio que vai tampar vai tampar aí você vai prensar entendeu aí tem gente que depois que prensa coloca batata palha mas eu costumo colocar antes de colocar o cheddar porque aí quando você coloca ele fica lá dentro entendeu também tem quem depois que coloca tudo coloca mais um pouquinho de purê pra meio que dar uma selada dar uma selada entendeu assim ó fechar aí você você prensa eu coloco bem pouquinho de cada um desses itens gente pra aguentar né porque se não cara é muita coisa bem pouquinho e aí ketchup mostrar dessas coisas eu gosto de colocar na hora que eu vou morder sabe mas é minha faculdade lá na moca também tinha tudo isso era a era o carrinho do Barbosa Barbosa mãe bimorumbi porque é de lá que a gente imita o hot dog toda vez que a gente vai fazer hot dog a gente faz igualzinho do Barbosa porque quando o Alan estudou lá também que eu e ele a gente estudou lá né só que ele estudou antes quando ele estudou lá ele também comia era na São Judas talvez ele ficava indo pra Ibi na São Judas é uma combi do Barbosa mas eu acho que ele ficava só na Ibi oxe tirei o cabelo ok vamos brincar com a genética eu vou deixar as crianças ruivas tá não importa se na genética vier um cabelo castanho então no hot dog tem gente que coloca ovo de codorna só que eu não curto muito porque eu gosto de ovo de codorna puro sabe comer ele direto assim aí eu não as crianças tão saindo tudo meio amarela vou mudar a cor da pele deixa igual da mãe meio rosa vai nascer igual a mãe eu hein fica quieto vamos ver esse daqui vai se chamar Diego e o outro irmão vai se chamar Gabriel e eu quero que eles tenham o mesmo cabelo porque eu amo esse cabelo eu amo esse cabelinho o Diego vamos fazer ele ser mais atentado não a outra criança já era assim né mas ele ser social ele conversa muito blá 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 entendeu e ele é aventureiro já o Gabriel é mais na dele entendeu ele gosta de criatividade e ele gosta do que? o que que tu gosta? pois é solitário? não vegetariano ó o Kaiquezinho falou e caiu aqui vegetariano hambúrguer eu amo com maionese verde ai eu adoro também a gente já vou pôr roupa pronta ai sem paciência não que eu já tive um dia cadê o sapatinho do kit? não tem sapato de criança? acho que não nossa gente eu achei que era um hambúrguer sem brincadeira achei que era uma foda de hambúrguer maionese de alho é muito bom é muito bom eu já vi gente fazendo é que vai muito óleo né engraçado quando eu como a maionese eu nunca penso quanto óleo vai mas ai quando eu vejo é alguém fazendo eu fico nossa quanto óleo meu deus do céu mas ai quando eu como eu fico lá nossa que delícia que delícia vai voltar pro rio quando a kelly te levou nos lugares chiques não sei quando eu volto não sei mas eu amei vou te levar no lanchão de 10 o caso eu não aguento um lanchão eu não aguento a gente divide não vai ser assim você vai comer tudo eu vou comer duas mordidas e vou ficar cheia tanto que na primeira vez que eu fui a Kel a Kel a última vez que a gente foi almoçar juntar que eu falei não amiga deixa que eu pago você nem come é que assim o meu caso eu não como muito de uma vez entendeu mas se a gente ficar tipo assim muitas horas no mesmo restaurante ai eu como mais mais né que eu como um pouco ai dá uma meia hora consigo comer mais a mais um tempo consigo comer entendeu tem que dar um tempinho de uma vez não vai não cara essas roupinhas prontas aqui é uma mão na roda na moral é muito bom vamos ver o Diego ó vou colocar que com a mãe é solidária com o pai é permissiva porque ele não vai ter muito como cuidar dos dois meninos e do irmão é próxima peraí que falta essa roupa aqui o que você fazia óculos eu podia botar um oclinho neles né vou botar bem ai gente vou botar bem o redondo eu nunca uso o redondo como ela vai morrer gente não faço ideia cadê a caminheta do Brasil hein ai mano o menino tá muito brasileiro assim vamos ver ah o oclinho dele fala 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 dele bom nosso Diego Leão tá pronto e o jeito que ele anda ah não tem como escolher e a voz a voz dele é grossa hein deixa a voz desse mais fina bom o Gabriel Leão sem ficar de olho pra não colocar a mesma roupa nos dois né e essa roupa aqui que bonitinha acho que eu vou pôr a da calçadinha essa aqui não coloquei no outro não ele tava bonitinho com essa roupa então vou deixar ah ficou fofinho vou deixar também agora para mimir para mimir vou deixar essa de festa ritmo é ritmo de festa ritmo acho que eu vou deixar essa aqui ai tá muito faria livre pronto não tá mais faria livre gente vamos ver vamos ver uma roupinha planta pronto tá pronto pronto tá pronto vou colocar família leão descrição roberto leão está arrasado está arrasado com a recente morte de sua querida esposa Ana Maria Ana Maria ele agora precisa tomar conta de seus dois de seus gêmeos gêmeos Diego e Gabriel que só lhe causam problemas será que Roberto dará dará com acento dará dará conta será que ele encontrará um novo amor hashtag my telai dará tem acento dará é dará tem acento larissa falou que tem então tem putz não coloquei o código peraí eu tenho que copiar o código tal vamos lá aqui tá Monizy você vai sair daí Monizy você só tava criando as casas você vai dar o fora garoto se é engraçado se ele morresse do nada também Deus me livre nem brinca bom Diego dorme embaixo quem é Diego bom gente é ele só quer ser um bom pai então eu vou colocar que ele é autônomo quais trabalhos ele consegue não deixa eu ver procurar emprego vai vou colocar que ele é assalariado acho o educador não vou colocar educador ele é professor vai ser professor tá agora agora a gente vai com ela quero ir com ela atrás do nigiri de bayacu não lembro aonde em samichuno que é não sei na real se é aqui se é aqui se é aqui vamos vir aqui caiquizinho eu não tinha visto você converteu converteu seu prime em tir um muito obrigada não é aqui gente é no lugar de especiarias putz é na feira de especiarias acho que é aqui caleadon muito obrigada pelos três meses não dê amor chato não nem 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 O que é isso? Ixi, gente Eu vou ter que esperar, será? Eu vou colocar Colocar Você borrifar, vai lá borrifar Borrifou? Coloca o Diego na cama É, o outro filho não vai poder botar na cama Tadinho, só um recebe beijo da mamãe Só um Vamos tentar, né? Vamos tentar ver se ela bota fogo na casa Gente, tem uma maneira melhor Ficar olhando no microscópio, cara Esqueci disso É só olhar no microscópio Toda família tem um filho favorito normal Boa tarde, amigos Passei no psicotécnico Eu também, tá? Eu também Eu não sou tão louca Inclusive, gente O exame psicotécnico me humilhou, tá? Me humilhou Tinha Que assim São vários testezinhos, né? Pra você fazer no psicotécnico, certo? Aí um deles era assim Pra você continuar o raciocínio Vocês vão ver Olha aqui Olha isso aqui Um sapato Um pé Pé no sapato Um chapéu Um cara Um cara com chapéu Um anel de noivado Um dedo E eu tinha que colocar o dedo com o anel, né? Quase que eu errei esse Não sei a resposta Não sei a resposta desse Não sei Não sei a resposta desse Vai saber o que é Vai, filha Cai um negócio de você, por favor Eu acertei 36 de 40 E o... São 40 questões, né? Acertei 36 E o cara disse assim Você foi muito bem A maioria das pessoas não acerta 36 Eu fiquei... Oxi Quer dizer que eu sou... Melhor que todo mundo? É... Mas, gente O Alan ficava falando assim Nossa, não é muito idiota E tal É muito fácil Cheguei lá Eu falei Como assim? Eu tenho que pensar Pra passar nisso, cara? Exatamente, Thay Tinha um, gente Tinha uns negócios Que era tipo assim Ai, nossa Que ódio Que eram uns pauzinhos Com uns negócios embaixo E aí, tipo assim Era um pauzinho Com o negócio embaixo Aí no outro lado Tinha um pauzinho Com o negócio em cima E no final Era um pauzinho diferente E aí você tinha que seguir Tipo, o mesmo raciocínio Eu ficava Mas eu não entendi O que ele tá querendo dizer Pra mim eram umas contas Que você tinha que fazer Sabe? Tipo assim Esse mais esse dava esse Ou esse menos esse dava aquele Entendeu? Era meio que assim Só que eu não tava entendendo Eu tava Cara, mas Que porra é essa? Eu não tava entendendo Mas enfim Tinha uns negócios Meio assim, tá? Incrível, né gente? Quando as coisas Têm que acontecer Não acontece, né? Muito doido Muito doido Essas coisas, né? Muito doido, né? Quando tem que cair Um meteoro nela Da paixão Não cai Vai observar o céu É a Monizia Arquiteta Ela que veio na casa Ela mora ali Não tem nada Na casa dela Será possível isso? Gente Garota Tá, deixa Vem aqui Vamos ver Vamos ver Ela tá muito brincalhona Menino! Vamos ver Por que ela não tá ficando histérica? Quando eu quero que ela fique histérica Ela não fica, mano Eu quero que ela fica, mano Não tem nada Mas eles não vão se ver Ela não vai se ver Ela não vai se ver Seja Não vai se ver E aí Eu vou Gente! Ela não quer morrer! Pois é, mano! Deixa eu ver, gente. Foi porque eu tirei o envelhecimento? Mas eles não mãe só de velhice! Eu vou colocar assim. Eu vou colocar aqui. Caiquizinho, muito obrigada pelos 100 bitos, manda amor chato Estou conseguindo clicar nela? Não vai ficar com frio não? Foda mano Ah, não morre cara Oxe, não devia ter queimado? O negócio está aqui fedendo Não tem juntar folhas e jogar fora, né? Gente, ela vai ficar super nerd Não gente, esse pessoal é foda cara, eles ignoram totalmente Mas ela vai morrer gente, ela vai? Uma hora a gente vai conseguir Achei que eles estavam fazendo o Bob, vocês são casados, viu? Você eu sei com quem, mas eu não lembro quem ele... Ah, lembrei que ele é casado Pois é, o meteoro da paixão não vem, ela está aqui super inteligente já Eu vou procurar... Eu vou procurar... Deixa eu ver... Então... Não fala exatamente onde que acha o Nigiri de Baiacu Vá na barraca de... De comida japonesa Vamos ver se tem aqui... Tá, aqui não é... Aqui é... Fô, comida tailandesa acho, né? Vamos em outra então Eu vim aqui, né? Eu vim aqui também, vamos vim aqui agora Tchurururu Tchururu 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 Aqui é café Aqui é verdura Tchururu 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 O que que eu sei que está fazendo aí parada? Hum... Tá... Eu acho que realmente é no festival Eu não sei quando é Que saco! Hum... 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 Aqui tem a... Hum... Acho que é por aqui, hein, família? Hum... Burrito, blá, blá, blá... Deixa ela pedir comida que ela tá com fome Pede uns taquitos ali, vai Acho que já já deve abrir Uhum Uhum Cadê? Vamos, gente Abre o último que falta Sacanagem, né, mano? Abre essa porra Deixa eu Abre essa merda Gente, não quer abrir O único que eu quero ir Cara, é brincadeira, né, mano? Gente, não é possível Um único Um único que eu queria Ver se tem Não abre Bom, vai ficar sentada aí a tarde inteira Vamos ver se abre uma hora Ela não vai fazer nada mesmo Tô achando que não vai abrir Quando tem o festival da especiaria, sei lá Adicionar evento? Não É, não na minha casa Eu não quero um evento na minha casa É festival, né? Ou não é festival? Tem como adicionar um festival? Não Quer saber? Vou dar uma roubadinha Eu não quero um tempo 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 Acho que não muda nada, né? Mais fácil. Tá com medo do quê? Só com medo? Acho que é. É, ela foi com medo porque ela comeu. Muito bom! Vamos pra casa. Um xolocatinho de raspberry A vendedora assim, ué, tô desempregada Não nada Ah, ele bagunçou, ele tá... Fofo, fofo Hum Balançando com o Gabriel Menino, vai fazer a lição de casa, vai E você vai ajudar Beleza, beleza Discute medos com seu marido Cozinhar Nigiri de Baiacu Bateu uma fominha Qualidade excelente Peraí, faz outro Faz outro Faz outro Se ficar bom, a gente faz o marido comer Foda, mano Foda Vou salvar Ele vai comer Ele vai comer porque tá excelente Ele vai aprender a fazer Se ele comer Aê Agora você vai fazer Porque ele falou Não, vou fazer pra minha esposa Querida Querido Vem aqui Vem aqui rapidinho Vai lá conversar com ele Que ele falou mal da sua mulher Ele falou que pegou sua mulher no bar Falou, falou Ele falou Ele falou mal da sua mulher Falou que pegou ela no bar Sua mulher nem foi no bar Falou, falou Por que que ele não tá muito furioso? O menino tá e ele não Não, não vai embora não Volta aqui Vamos discutir É mais fácil ele Não, é melhor ele brigar com outro adulto Você é adulto? É o Godofredo Esse aqui, ó 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 Calma, deixa eu ver Aí Calma, calma Vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa Ele vai entrar na minha casa Ele vai entrar na minha casa Não entrou Não entrou Cozinhar Agora vai Agora vai Vai Beleza, família Aí ela acordou Nossa Que delícia O nigiri O nigiri que eu fiz ontem O nigiri que eu fiz ontem Ontem à noite Ela não morre direto, não? Ô, gente Eu achava que ela morria direto Ô, gente Por que ela não morre? Demora pra morrer? Home нам morrendo Home Como'? Home 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 ela viu um meteoro gente ela viu um meteoro ela viu um meteoro morte por meteorito e os tom temos um problema ana ana maria leão vai morrer após a queda de um meteoro já foi pra lá não é porque hoje é o dia de ação de graças ela com medo de morrer ai amiga sinto lhe informar você acorde venha ver sua mulher bom agora a gente pode continuar né com o que a gente queria fazer vamos salvar vamos salvar e eu quero fazer no subsolo oi gente eu não subi o solo gente as plantas somem não faz sentido as plantas sumirem no subsolo é então o seguinte eu queria fazer uma opa ah será que é porque não tava ligado move objects eu queria fazer uma entrada meio escondida não tipo assim sabe oi 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 é mas quando de cor é misteriosa aqui. Deixa eu ver. O que tem carinha de masmorra aqui? O que tem carinha de masmorra aqui? Esse tem. Aqui, aqui. Eu quero só ver se o Sim consegue descer aqui. Ah, consegue. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, deixa eu ir no banheiro rapidinho, já volto. Não foi o Flynn que me chamou não, foi o Harry Potter. Ele me chamou que tava precisando de um ingrediente muito importante. Ele tava precisando de um ingrediente muito importante pras receitas dele, que só eu poderia ajudá-lo. Foda, né, mano, o Harry Potter? Nada, consegue fazer nada sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver Eu quero Espera aí, gente Fui abrir minha porta Vamos lá Gostei, gostei, gostei Vou deixar a cor de rosa Deixa eu ver o que eu vou querer colocar Mesa de sessão mediúnica Claro, óbvio Calma, tem outra cor? Tem várias cores, gente Eu quero Deixa eu ver Amarela Cadê? O negócio da mulher que morreu Isso Eu não tenho uma foto dela Porra, meu Como que eu esqueci de tirar a foto dela? Esqueci O que é isso aqui? Marcas do oculto Marcas do oculto Nossa, eu amo essa florzinha Ela vem nesse kit Você tem ela na galeria? Eu tenho Eu tenho Não, mas tudo bem Não tem problema Fica sem ter foto dela Diminui assim Olha a luz Olha a luz Vixe, que tamanho de luz é essa? Calma aí Deixar assim Deixar assim Deixar vermelha Ui Tá, deixa eu trocar a cor desses negócios agora Bom, acho que eu Botei tudo já Putz Já tinha o negócio pronto, gente Não tem problema Tá, dá Tão, 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 tão Deixa aqui em cima mesmo Bom, acho que tá bom, né? Acho que tá bom Aí deixa eu voltar o Mani, 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 mani Cadê? Deixar oferenda Ah, ele não pagou? Cadê? Como é que paga as contas? Calma, como é que é? Que porra de negócio de conservação De energia, mano, que raiva Eu odeio isso Leu epitáfilo Epitá, epitáfilo, epitá Bom, deixa eu Colocar eles na galeria assim Pronto, coloquei na galeria Eles assim Portalho de reconexão, vai Foi Ê, lasqueira A gente tem galho de novo Acha legal ficar desperdiçando Sua vida assim? Vamos salvar, vamos salvar Oi, Drissune Tudo bom? Oi, Pedro Oi, Arroz Oi, oi Oi, oi Hum 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 Bom Tá sem foto E agora? Hum Eu vou ter que fazer uma gambiarra, gente Hum Eu vou ter que fazer uma puta gambiarra Peraí Hum 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 Ah, tá nublado Vai ficar feio de qualquer jeito Vamos colocar assim Eu vou salvar essa casa Vou salvar essa casa porque agora tem o subsolo, né? Hum Hum E aí Eu já salvei, né? Eu vou Pro menu principal Vai dar um trabalhinho Mas vai dar certo Novo jogo Novo jogo Não valeu Eu que fiz a casa sim Eu tô com o meu free real... Free real... Foda-se Real estate Prontinho Vou vir pro mesmo canto Vou botar a casa aí Vou comprar uma câmera Vou tirar uma foto Vou botar a foto na parede Vou salvar na galeria Oh caralho Esqueci de colocar o... Falei do código Não coloquei o código O túmulo dela mesma De quem é? Não dá pra ver? Não, não dá Vamos aqui no celular Cadê? Não, não Comprar presentes Vamos comprar a câmera E aí começa Tirar foto Com Desculpa, sou burra Eu peguei o celular Peguei o celular O celular O celular não tem tamanho Vou tirar duas dessa Vai que... Tirar foto De... Moleculo Tá bravo Tirei uma só Tá bom Tirar foto De... Gabriel Vai Com 500 pessoas Na frente Muito bom Muito bom Tira a outra Do Diego Fazendo o cara Pateta Vou tirar Duas assim Duas assim Duas assim E uma assim Bom Agora temos fotos O suficiente Certo? Incrível Incrível Puta que pariu Consegui só tirar foto Merda Qual que é a criança? Essa criança aqui Incrível 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 Foda, mano Não Não, acho que o outro Já tava com essa cara Faz outra cara Meu filho Deixa eu fazer um grupo Aqui, ó Ações Adicionar no grupo Viro pra cá Viro pra cá Em conjunto Viro pra cá Em conjunto Não, ó Cu De apito Aqui, ó Aí, ó Converse Se você vem aqui Puta, mano Que foto merda, né Deixa Que foto Mais cocô Ele tá puto Na foto Furioso Furioso Confiante Eu acho Que tem outro É Vou colocar só A foto dos meninos Uma foto junto Com o bichinho Ali, ó Acho tendência Pronto Maravilha Perfeito Ótimo Vou colocar Uma foto Dos dois Aqui também, ó Acrescentar Moldura Madeira escura Perfeito Aí Lá Embaixo A gente bota No lugar Dessa Nossa Aqui Tá belíssima Deixa eu só ver Qualidade Normal Vamos ver se tem uma melhor, né Normal 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 E um Enchou o dedão Na câmera Beleza Apresentar Moldura Amarela Botar essa Aqui em outro canto Dã 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 Obrigado.